Viajar de avião já é costume de grande parte dos brasileiros. Foram quase 110 milhões de passageiros só em 2016. No programa de hoje vamos conhecer melhor as novas regras da aviação civil e o reflexo dessas mudanças no mercado e na vida do consumidor. Vem com a gente que está na hora do embarque nesse bate-papo. Para essa conversa direto aqui do Aeroporto Internacional de Brasília a gente convidou o secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra. Bem-vindo ao NBR Entrevista. Preparado para as dúvidas dos passageiros? Olá, claro. Vamos lá. Bom, secretário, vamos começar fazendo um resgate histórico aí da aviação civil no país. O número de passageiros nos últimos anos triplicou, né? Isso se deve basicamente à liberdade tarifária em 2001, em que os preços se tornaram mais acessíveis? Eu acho que se deve a vários fatores, mas sem dúvida o principal fator mais relevante para esse aumento expressivo do número de passageiros foi sim à liberdade tarifária em 2001. A gente saiu de um regime de preços controlados para um regime onde as empresas são livres para fixar as suas tarifas e isso junto com o aumento da renda possibilitou que a passagem caísse para menos da metade do preço histórico. Então a gente tinha uma passagem da ordem de grandeza de R$ 600,00 de média e hoje próximo de R$ 300,00. E mais relevante, a gente tem uma distribuição maior. Não é só a média que caiu, mas a gente também tem diferentes tipos de passagem, diferentes tipos de preço. Então era muito concentrado em torno de R$ 600,00. Mas hoje tem uma dispersão muito grande que possibilita que passageiros mais sensíveis a preço, passageiros de renda mais baixa, passageiros viajando a turismo, consigam acessar passagens promocionais comprando com antecedência e isso deu toda essa dinamizada no setor e fez com que hoje o transporte aéreo já ultrapassou o transporte rodoviário, já é o principal modo de transporte dos brasileiros hoje. Então a gente pode dizer que o avião, segundo as últimas pesquisas, é já o transporte de massa favorito de um país. 6 em cada 10 brasileiros viajam de avião? Sem dúvida. Em passagens interestaduais, aproximadamente 6 em cada 10 viagens de avião, que proporciona um deslocamento mais rápido, mais seguro. Então aumenta muito o bem-estar do passageiro ao poder estar trocando, principalmente viagens longas de ônibus pelo avião. Então para a gente explicar, a liberdade tarifária foi justamente o Estado tirar o controle sobre o valor das passagens. Então essa liberdade foi benéfica tanto para a concorrência quanto para o consumidor? Exatamente. A concorrência aumentou, as empresas tiveram que de certa forma se reinventar, algumas empresas não deram conta de sobreviver nesse ambiente e foram à falência, outras foram criadas e essa dinamizada que o mercado trouxe, está aí todo esse benefício que a gente pode visualizar pessoas de renda mais baixa, que se pensarmos há 20 anos atrás era inimaginável estar viajando de avião, hoje com alguma frequência podem estar visitando seus parentes, fazendo viagem a trabalho de avião. A tendência é continuar aumentando o número de passageiros? Sim, a tendência é continuar aumentando, o nosso mercado ainda tem muito potencial de crescimento, lógico que no longo prazo a gente tem períodos de picos e vale, a gente está num momento onde a economia vem passando por uma recessão, a gente já tem a expectativa de que esse ano já haja uma retomada e consequentemente retomada também no crescimento de passageiros, mas no longo prazo, ao longo dos próximos 10, 20 anos, sem dúvida o cenário é de continuar um crescimento bastante expressivo, a gente mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia, então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários do mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos. Só para a gente contextualizar, no mundo, outros países ainda tem o controle do Estado sobre as passagens, os preços das passagens ou a liberdade tarifária é algo praticado internacionalmente? A liberdade tarifária hoje já se consolidou praticamente no mundo inteiro como a prática. O que a gente tem ainda são alguns países que em outros pontos tem regras mais intervencionistas do governo e outros que já estão mais avançados no sentido de permitir que as empresárias, os passageiros, de certa forma, pactuem o que é mais adequado para o passageiro, o que é mais adequado para a empresa aérea e é o que vem possibilitando esse crescimento ao longo do mundo todo. Bom, agora foram aprovadas várias mudanças nas regras da aviação civil que envolvem os direitos e deveres das empresas e dos passageiros. A gente veio aqui ao Aeroporto Internacional de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek, e conversou com alguns desses consumidores que ainda tem várias dúvidas. Uma delas é a corretora de imóveis Nádia Pessoa. Ela quer saber sobre essa mudança no limite do peso de bagagem de mão que vai de 5 kg para 10 kg. Vamos ouvir. Eu queria saber se vai haver espaço suficiente no avião quando aumentar o limite de bagagem de 5 para 10 kg. Então, secretário, vai haver espaço suficiente na cabine para acomodar todas essas bagagens acima de 5 kg? Bom, depende de dois fatores. Cada aeronave tem uma configuração e tamanho diferente. Há que se ressaltar que o que foi aumentado foi o peso, mas a dimensão da bagagem, a companhia aérea continua podendo estabelecer a dimensão máxima para que caiba naquele bagageiro, em cima das poltronas ou embaixo. E também há que se ressaltar que, dependendo do voo, todos os passageiros podem estar levando isso ou menos passageiros podem estar usando seu limite. Mas o importante ressaltar é que, caso haja uma situação onde não há mais espaço para acomodar essas bagagens, a empresa aérea, sem nenhum custo, vai ser obrigada a acomodar no porão e depois devolver ao final do voo passageiro sem nenhum custo. Então, o direito de fazer esse transporte de até 10 kg, na verdade, no mínimo 10 kg, estabelecido por cada companhia aérea, vai ser garantido ao passageiro, sim. Secretário, isso já acontece em outros países? Ou seja, da bagagem de mão ser acima dos 10 kg? Enfim, como equacionar aí essa situação de hoje já não ter muito espaço e ainda aumentar? Isso é uma grande dúvida dos passageiros. Bom, sim, isso já acontece em outros países. A tendência, na maioria dos países do mundo, é que as empresas aéreas tenham liberdade para colocar suas regras com relação a isso. E quem viaja muito para o exterior, com certeza, já se deparou com esse tipo de situação, onde não há mais espaço no bagageiro e na porta mesmo da aeronave, há uma aeromoça, alguém da equipe que está recolhendo as bagagens, levando para o porão, sem nenhum custo adicional para o passageiro, entregando de volta ao final do voo. Bom, outra mudança em relação aos dados que o passageiro informa no momento da compra do bilhete e quando ele chega lá no check-in, se tiver um erro, ele pode até ser impedido de viajar. Essa foi a dúvida da enfermeira Kelly Nogueira. Vamos ouvir. Eu já vi pessoas que, no ato do check-in, não conseguiram embarcar por conta de alguma diferença entre o nome informado, no ato da compra e no momento do check-in, houve essa diferença. Então, o meu questionamento é, se com essas novas regras, isso vai mudar, vai haver algum benefício para o passageiro. Então, agora vai ser mais fácil quando tiver que corrigir o erro de um passageiro no momento do check-in, secretário? Sim, essa é uma mudança, eu acho, bastante relevante, porque era uma coisa pequena, mas que, às vezes, gerava enormes transtornos ao passageiro, que era algum erro de grafia no momento de comprar a passagem e, na hora do embarque, eventualmente, o nome da passagem não conferia com o nome do documento e, às vezes, o passageiro era impedido de embarcar, era obrigado a ir ao balcão e comprar uma outra passagem. Enfim, agora, com essa nova regra, fica garantido ao passageiro o direito de fazer uma correção sem nenhum custo na grafia, lembrando que não é uma transferência de passagem para outro passageiro, mas uma correção na grafia, e isso vai reduzir, na verdade, eliminar esse tipo de problema, esse tipo de constrangimento que o passageiro passava nos aeroportos. O que não dá é para ele substituir o nome dele por outro passageiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. O bilhete, a princípio, continua como intransferível, o que é permitido agora é essa correção de um erro de grafia, que, na verdade, era uma coisa pequena que acabava gerando um transtorno muito grande. Em relação a uma bagagem extraviada que o passageiro não chegou a receber lá na esteira, quais os novos prazos que as empresas vão ter que obedecer daqui para frente? Sim, houve uma redução dos prazos que a empresa aérea tem para reparar esse tipo de situação. Então, hoje, a empresa aérea tem até 30 dias para localizar uma bagagem extraviada e devolver o passageiro. Com as novas regras, passa a ser 7 dias o limite máximo para voos domésticos e 21 para voos internacionais. E não acontecendo essa localização da bagagem e a entrega no local indicado pelo passageiro, no hotel onde ele está acomodado ou em casa, a empresa agora também tem só 7 dias para realizar o reembolso da bagagem extraviada. Vai facilitar a vida do passageiro que teve ali os seus bens extraviados. Sem dúvida. Minimiza o transtorno que a pessoa tem quando tem a situação desagradável de ter uma bagagem extraviada. Os prazos para que a empresa aérea esteja resolvendo a situação para o passageiro estão agora mais curtos. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre as novas regras da aviação civil. Afinal, você tem dúvidas sobre o que muda em relação à franquia de bagagem? A gente responde já já. Estamos de volta com o NBR Entrevista e nosso entrevistado de hoje é Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil. Secretário, uma das principais dúvidas dos passageiros em relação a essas novas regras é justamente em relação ao que muda com a desregulamentação da franquia de bagagem. Agora, deixa de ser obrigatório, por exemplo, a franquia de 23 kg para os voos domésticos? Sim, sem dúvida esse é o ponto. Eu diria não só o que gera mais dúvida, mas o que gera muita apreensão nos passageiros sobre o que acontece depois dessa mudança. Há muita gente que tem uma sensação de como se estivesse acontecendo uma perda de direitos. E eu acho muito importante esclarecer que isso não é o que está acontecendo. Essa medida foi muito estudada, foram mais de cinco anos estudando essa medida, mais de 1.500 contribuições analisadas e respondidas uma a uma, muito estudo de experiência internacional, onde essa medida já foi feita. E eu acho importante fazer alguns paralelos para que os passageiros entendam o que essa mudança vai ensejar. O primeiro paralelo importante é o da liberdade tarifária. Em 2001, quando se falou que o governo ia parar de controlar, de dar limites para o preço da passagem, também houve naturalmente uma apreensão muito grande, uma sensação de que os preços iriam aumentar, já que o governo não estava mais controlando esses preços. E o tempo mostrou que essa visão estava equivocada e o que ocorreu foi justamente o contrário. Os preços reduziram mais da metade e hoje o transporte aéreo está bastante universalizado. O que está se permitindo agora é que cada empresa possa oferecer diferentes produtos para diferentes perfis de passageiros, dando então uma liberdade para o passageiro escolher qual produto que agrada mais a ele, que atende mais as suas necessidades. Seria como se o governo obrigasse todo hotel a oferecer café da manhã gratuitamente. Como a gente sabe que gratuitamente não existe nada, o que acontece é que todos os passageiros estão pagando por essa bagagem como todos os hóspedes estariam pagando pelo café da manhã com ou sem a utilização desse produto. Então o que vai acontecer agora é que as empresas vão oferecer passagens diferentes com preços diferentes para perfis diferentes. Então o passageiro que hoje não transporta bagagem, ele paga um preço de passagem como se estivesse transportando. E isso impossibilita algumas promoções, algumas passagens mais baratas. O que vai acontecer é que o passageiro que continua transportando, ele vai comprar uma passagem que lhe dá esse direito e vai poder continuar fazendo o que fazia hoje. O passageiro que tem o interesse de pagar menos não transportando bagagem de porão, ele pode fazer isso. Isso tende a trazer mais diferenças de preços entre as passagens, passagens mais baratas do que outras, cada vez aparecendo como um cardápio de opções de tipos de passagem. E os passageiros que são mais sensíveis a preços vão poder acessar passagens mais baratas a partir dessa mudança. Agora, sobre essa mudança, eu também conversei com o Tiago Diniz, que é analista de relações de consumo da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Acompanhe aí o que ele explica para a gente. Muito tem se falado a respeito de uma obrigação de pagar pela bagagem. Não é isso que a ANAC está propondo. A ANAC está tirando essa obrigação de embutir no preço uma franquia que o passageiro muitas vezes não utiliza. Nós temos estudos que aproximadamente 40% dos passageiros hoje já não utilizam dessa bagagem despachada. E a média da bagagem despachada hoje é inferior a 12 kg. Então as pessoas estão pagando por coisas que não estão utilizando. E a ANAC está tirando esse ônus para que possa flexibilizar e oferecer passagens ainda mais baratas para que mais pessoas possam viajar. As empresas sabem que, para conseguir mais passageiros, elas precisam reduzir os preços. Então, com isso, tirando essa obrigação, a pressão dos preços é para baixar ainda mais. Buscamos ver uma variedade de países com realidades econômicas mais parecidas com a do Brasil, por exemplo. E nós percebemos o quê? Que os mercados que mais crescem não há uma intervenção do Estado nessa questão. É livre. E nem por isso deixou de existir uma franquia de bagagem. Por causa da competição, uma empresa pode oferecer isso e o passageiro que preferia, sim, compra essa passagem. Ou outras empresas, como as de baixo custo, conhecido com baixo custo como as low cost, elas podem oferecer um produto mais enxuto com preços bem abaixo. Eu queria saber se essas novas regras vão baratear o preço das passagens. Eu gostaria de saber que quem levar mais bagagem vai ficar mais barato ou vai ficar mais cara? Eu quero saber se vai valer a pena você se mudar, né? Se mudar, se vai valer a pena, porque eu acho que a gente vai pagar muito caro, muito mais caro. Então tem que saber se vai valer a pena para o passageiro ou não. Em viagens ao exterior, isso já é uma regra comum. Se isso vier realmente a baratear o bilhete, pode contribuir. A gente já viveu essa experiência no exterior. Realmente o custo da mala lá, a gente acaba economizando nos volumes para viajar, mas paga um bilhete muito mais acessível. Os passageiros podem ficar tranquilos, porque o que a NAC está fazendo já é praticado no mundo inteiro. Então nós vamos ver aqui os benefícios que já têm sido vistos em todo o mundo. Os preços vão baixar até mesmo para quem despachar bagagem. Isso é o que os nossos estudos apontam. Vai haver uma adaptação. Porém as pessoas vão sentir isso no bolso e vão ver os benefícios. Vão sentir esses benefícios. A NAC, para atender esse anseio, esse temor das pessoas de que possa haver algum tipo de abuso, a NAC vai acompanhar o comportamento do mercado por cinco anos. Não quer dizer que a NAC vai esperar cinco anos para tomar uma decisão. A NAC continua tendo todo o poder de regulamentar e intervir se for necessário. Nós vamos acompanhar os preços, vamos ver como vai se comportar o mercado, tanto doméstico quanto internacional. E a qualquer momento nós podemos fazer uma alteração. Então, secretário, dá para tranquilizar de fato o consumidor que tem esse grande temor na alteração, no aumento do preço da passagem? Essa mudança pode de fato ajudar a reaquecer o mercado da aviação civil no país? Sim, sim. O consumidor pode ficar tranquilo. Eu tenho muita convicção de que essas mudanças vão ser benéficas. Essa retração que a gente tem verificado ao longo de 2016 por conta do desaquecimento da economia, a gente espera que em 2017 já seja retomado. E essa mudança, ao permitir passagem mais baratas, permite atrair mais pessoas para esse mercado. Com mais pessoas no mercado, a gente dinamiza de novo, mais pessoas dividindo o custo do voo, mais ganhos de escala e a tendência com isso é uma retomada e uma redução do preço das passagens. Uma família inteira, por exemplo, que viaja com crianças e não tem como abrir mão das bagagens despachadas, essa família vai acabar pagando mais caro ou pode ter um produto ali para ela que não seja mais caro do que é praticado hoje? Com certeza vai haver por parte das empresas aéreas a venda de passagens para esse perfil. A venda de passagens que já incluem no preço do bilhete uma franquia de bagagem. O que a gente vai ter é itens a mais nesse cardápio. Hoje, quando a gente entra no site de uma companhia aérea, fora a liberdade de escolher entre uma companhia aérea e outra, que uma eventualmente oferece um espaço entre a poltrona maior, outra oferece um serviço de bordo melhor, um item a mais do cardápio para ser escolhido vai ser a franquia de bagagem. Uma franquia menor, uma franquia até maior do que a existente, enfim. Diversas opções vão estar acessíveis aos passageiros para que ele possa estar escolhendo o que se adequa mais à sua necessidade. Eu gosto de fazer um paralelo com quando você vai fazer uma viagem, via de regra, o passageiro escolhe a passagem em função do menor preço, basicamente. Quando ele vai reservar o seu hotel, ele não olha só isso. Ele olha a localização, ele olha se tem Wi-Fi, café da manhã ou não. E a tendência é cada vez mais a passageira deixar de ser uma comodity onde se escolhe só em função do preço. A gente vai ter preços mais baratos para serviços mais simples e preços um pouco mais caros para serviços mais complexos. E o passageiro vai estar podendo escolher como ele escolhe num hotel o que se adequa melhor à sua necessidade e ao seu bolso. Só para ficar claro, mais caros do que o que é praticado hoje ou mais caros nessa escala de ofertas? Mais caros nessa escala de ofertas. Mais caro do que o bilhete sem a franquia de bagagem. Ok. E o governo também tem a intenção de fazer a abertura total da aviação doméstica para o capital estrangeiro? Como esse fator já tem influenciado a alta de ações de companhias aéreas que atuam aqui no país? Sim, essa é uma mudança muito importante que vem sendo estudada há muitos anos dentro do governo. É uma das barreiras principais, por exemplo, a entrada de empresas low cost no Brasil. Sempre que um passageiro viaja para fora, para a União Europeia e tem a oportunidade de viajar nessas empresas, volta bem impressionado com esse serviço e questionando por que nós não temos esse tipo de serviço no Brasil. Um dos pontos é que a regra atual não permite a cobrança de bagagem por fora, alguns elementos que trazem a possibilidade de um serviço mais simples a um preço mais barato. O outro é essa trava que a gente tem para investimentos estrangeiros no Brasil. E é importante ressaltar que a gente não está falando de permitir empresas estrangeiras operarem no mercado doméstico. A gente está falando da permissão de que empresas estrangeiras ou pessoas físicas estrangeiras possam investir em abrir uma empresa aérea no Brasil, trazendo mais concorrência, trazendo serviços diferenciados, preços mais baixos, mas pagando impostos no Brasil, gerando tributos no Brasil. Então, a meu ver, só ganhos ao trazer mais concorrência e mais serviços, mais opções para os passageiros. Então, a gente acha que no curto prazo a gente vai estar sim fazendo essa alteração e possibilitando maior investimento estrangeiro acontecendo no Brasil, como já acontece nos outros setores da economia. Então, essas novas regras são aí um primeiro passo para essa abertura de mercado? Eu acho que sim, são um primeiro passo e eu acho que a abertura ao capital estrangeiro, sem dúvida, vai complementar isso e trazer esse dinamismo que o mercado precisa para estar reaquecendo e atendendo cada vez mais aos passageiros. Não só maior quantidade de passageiros, como aumentando a qualidade, a qualidade do serviço prestado ao passageiro, pelas empresas aéreas e pelos aeroportos. Agradeço muito pela sua participação aqui no NBR Entrevista, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Até logo. Essas e outras informações sobre o assunto, você pode encontrar também no site do Ministério dos Transportes e também da Secretaria de Aviação Civil. Para rever esse e outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube. E a gente espera a sua sugestão de pauta aqui para o NBR Entrevista. Basta enviar para o e-mail programasnbr.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri